E aí Galinha Rrrr Robot Niiiitri Taara É bom que vamo Uhuuu Quase tomou Trazendo o meu nome é André Marcílio E eu tenho que baixar a bodega aqui Se não ninguém me ouve Aí Falando de novo Recapitulando Meu nome é André Marcílio E eu não esqueci da série Sonic Que eu vim fazer Né Eu vou tentar matar aquele Robotnik Que eu não consegui daquela vez Né Eu já to na terceira fase Como eu joguei lá na outra No último vídeo Do Sonic Né Eu vou Tentar passar do bichinho Né Pois é Opa Volta não Então Quem gostar de like Quem não gostou também de dislike Não tem problema Importante ver o vídeo Né Meu nome é André Marcílio Estou aqui na Na série Sonic Todo mundo conhece Sonic Quem jogou Quem é mais velho aí Depois dos 30 Eita Tomei aqui Depois dos 30 Né Sabe que o Sonic era da SEGA Master System Mega Drive A Super Nintendo tentou Né Nintendo Né Mas não gostei muito da Nintendo Não Até botei um joguinho aqui Do Sonic 4 Né Pegar mais um pouquinho aqui Porque eu vou morrer Com certeza eu vou perder mais Parada ali Que eu não sei passar naquela parada Né Aí é isso O Botnik tá chegando Vamo lá Eu vou tentar passar rápido Pra chegar logo no Mestre Só pra passar mesmo Entendeu E vamo que vamo Eita Gente eu não to olhando muito pra câmera Porque eu estou olhando pro jogo Se eu olhar pra vocês Eu não jogo Então vamo E assim vai Show de bola Ihuuu Quase Perdi Todas as argolinhas Ah tem aqui Aqui no Sonic 4 Você pode ganhar argola que for Você não fica Você perde vida mesmo sem encostar em você Aqui já no Sonic não Entendeu Esse aqui é o Doge clássico Pra Pra Android Mas esse aqui Era pra Mega Drive Se eu não me engano Entendeu Agora é o Robotnik Eu não lembro ter passado dele galera Vou poder ficar aqui Vou ter essa bolinha aqui doida E eu esqueci do maceitinho aqui da Eita Eita Eu tô tentando aqui Será que eu consigo? Esse Robotnik aqui é um pouco difícil galera Tem esse maceitinho bravo aqui Se a gente não fizer A gente morre Tô passando Outro Tô voltando Agora já é Se eu tomar uma PASSEI Eu PASSEI Eu PASSEI Eu PASSEI Eu PASSEI Eu PASSEI PASSEI VAMBORA Eu passei Fala galera Passei da terceira fase Do Robotnik Vamos que vamos Então galera Não se esqueça de se inscrever no meu canal Me dá essa chance aí Eu tô brincando aqui Fazendo as coisinhas Mas eu Quero que vocês se divirtam comigo Não sou lá um humorista Não sou ator Mas eu quero brincar É propaganda do Capiroto Voltando Pra essa fase Voltando Então vamos que vamos Né Eita ferro Rapaz O Sonic é muito bom galera Vocês tem que jogar Jogar é muito bom Esse Sonic aqui pelo menos é o melhor Eu acho É o pra Master System E... Tomei na tarra aqui É o pra Master System Pra Mega Drive São os melhores Pra Super Nintendo Pra Nintendo É horrível A Nintendo tentou Conseguiu chegar Da fim Ninguém gostou Né Eu particularmente Esse aqui eu gostei Tem as fasezinhas show de bola Eita Né Opa Tô salvando os bichinhos Aqui galera Aqui pra você passar Pra lá Você tem que jogar Aquilo ali Pra ali Pra aquela coisinha ali Subir E você Você não pode pular Se você perde a argola Entendeu Você perde a argola Se você pular Aí você tem que ir devagar Entendeu Aí tem isso aqui Pra você marcar o território Que nem cachorro Uau Uau É assim Entendeu É assim vamos Tenta passar essa fase aqui Né Essa fase é meio chatinha Ela tem que ter uma concentração Diferente Tipo Se você Um erro Você morre E você tem que voltar Tudo Aquela coisa chata Então você tenta Não errar Pra você Não tentar voltar Porque ela é chata Entendeu Vou pôr o cantinho aqui Porque vai subir o negócio Né Vai subir Aí você sobe nele E vem pra cá Entendeu É moleque É moleque Bão Sou Cadê Ipa Quase que eu Me enferro ali Esses morcegos Esses dráculas Safado Passei Ai É chato pra caramba Ali Esses caras Também dando tiro Na gente por cima Parece aqueles pombo Né Se a gente Que a gente Demole Es pombo Cascocou Né gente Ai Eu tô passando Nem acredito Então é isso galera Consegui passar Da terceira fase Como prometido Eu não vou Né Eu não vou Eu vou parar aqui E eu vou tentar No próximo E a gente vai jogando Aí A gente vai jogando E vai zerando Entendeu E assim vamos Essa Mablezone No Ficou meio preto Aí Então eu vou ficando Por aqui Gostou desse jogo Ó Eu vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Dê like no meu canal E nos vemos por aí Com mais um jogo Valeu Prazer André Marcílio Vou sair aqui Né Deixa eu passar Essa propaganda Gostei Show de bola Valeu galera Tamo junto Ó Bom jogo Aí na Google Play Tchau Volto Sony Isso Mablezone 2 Próximo Prometo Mablezone 2 Né Aí eu volto Com esse joguinho Maravilhoso Cadê Eu não saí Então valeu